É isso aí galera, mas o álbum inesquecível dos anos 80, dessa vez o álbum Viena do Travox de 1980, álbum maravilhoso ali do synth, que marca muita mudança do Travox. Aliás o Travox, vamos explicar um pouquinho, o Travox começou lá em 73 ainda, com o John Fox nos vocais, lançou três álbuns ainda com o John Fox, entre 78 e 80, aí o John Fox saiu da banda e tem esse detalhe interessante, as duas únicas bandas que perderam o vocalista e deram certo nos anos 80, foram o Travox e o New Order adaptadamente, obviamente que foi o George Vision, quando perdeu o vocalista, quando ele se matou, todo mundo achava que ali acabava, era o fim do George Vision, e a mesma coisa quando o John Fox saiu do Travox, era o fim da banda, porque quase nenhuma banda na história resistiu a saída do vocalista. O New Order veio com um novo nome, e calou a boca da imprensa, porque acharam que os três iam fazer mais nada, e o Travox é a mesma coisa, chamou o Midiur para cantar e o Midiur reviveu o Travox, e como no New Order, o Travox também, a fase de maior sucesso foi com o Midiur cantando, e não com a fase inicial do Travox, com o John Fox, que todo mundo achava que a banda tinha acabado, a imprensa gostava de fazer esse sensacionalismo, que então o John acabou, não tinha mais futuro, o Bernard, o Peter Hook e o Stephen Morris iam ficar em casa, não iam fazer mais nada, e a mesma coisa com o Travox, e quando saiu o John Fox, que era o cérebro da banda, a banda não ia continuar, pelo contrário, quando entrou o Midiur, a banda conseguiu fazer um álbum perfeito, que é exatamente esse álbum, o álbum Viena. E para fazer essa caracterização eletrônica, porque o John Fox conta que nos primeiros shows deles, lá nos anos 70, era muito caro comprar um sintetizador. Então a banda já era fã de Kraftwerk, queria fazer um som eletrônico, mas era o preço de um carro, um carro bom, um carro zero sintetizador. Então a banda teve que fazer vários shows, e eles falam que todos os shows que eles faziam, arrecadavam dinheiro para comprar os sintetizadores da banda. E aí, quando estiveram já em Viena, já tinha esse dinheiro, já estava com sintetizadores. Mas para dar essa característica, para dar essa experiência, eles chamaram ninguém mais, ninguém menos do que o Cone Plank, o produtor de autoban do Kraftwerk. Só isso, eles chamaram o cara que produziu o autoban, que criou toda a sonoridade que ia ser a música dos anos 80. A base da música dos anos 80 foi o autoban, o álbum do Kraftwerk, que mudou a história da música, que a partir dali nasceu a música dos anos 80, a partir dali nasceu toda essa musicalidade que a gente ama, todas as bandas têm influência desse álbum, é por isso que inclusive o nome da festa é autoban, por ter influenciado todas as bandas dos 80. E o Ultravox, então, foi mais perto ainda, foi lá e contratou o produtor do Kraftwerk, que gravou o autoban, ele gravou o Kraftwerk 1, o Kraftwerk 2, e o Haufenfloria, o primeiro, o segundo e o terceiro álbum do Kraftwerk. E o álbum pré-Kraftwerk, que era a banda que o Kraftwerk chamava Organization, lá em 68, antes de formar o Kraftwerk. Então é um cara genial, ele é considerado um dos caras mais geniais ali da Alemanha, na área de produção musical, e ele é responsável pelo rock eletrônico alemão, como todo mundo chama ele. Ele tem a capacidade de casar os sintetizadores, com instrumentos acústicos, que o Ultravox usava ainda alguns instrumentos, e quando chegou em Viena, ele conseguiu misturar tudo isso, principalmente com o violino do Billy Curry, que é maravilhoso, que ele usa inclusive em Viena. E o Ultravox, com essa nova formação, com o Midiur, cantando, e com essa produção do Cone Plank, ficou muito mais eletrônico, inclusive você ouve o Ultravox de 78, 79, ele existe essa possibilidade de ser eletrônico, essa tentativa de ser eletrônico, mas não consegue ser tão Kraftwerkiano quanto esse álbum, exatamente até pela produção. E a partir dali, essa fase 8085, é fenomenalmente eletrônico Ultravox. E nisso a gente tem essa característica, lembrando que o Midiur conheceu, começou a colaborar com o Ultravox, através do Visage, porque ele já trabalhava no Visage com o Billy Curry, o Visage era formado pelo Silvio Strange, pelo Daily Formula, o Rusty Egan, que eram todos da casa lá, o Blitz Club, e o Billy Curry, que era do Ultravox. E o Midiur começou a participar, começou a brincar com os cientizadores, e a ideia era trazer toda essa sonoridade eletrônica do Visage para o Ultravox, e eles conseguiram fazer isso. Aliás, nome perfeito, o Ultravox é um nome lindo, e a capa a gente já vê que eles eram os mais elegantes do synth pop dos anos 80, no Neuromantic existiam outros nomes mais elegantes, na fase eletrônica das bandas synth pop mesmo, totalmente tecnopop eletrônicas, era o Ultravox, você vê pela capacidade de elegância, essa influência boística na roupa, no visual deles. Bom, vamos abrir o álbum. O álbum no Brasil saiu com algumas músicas diferentes, na verdade, as mesmas músicas, mas em ordem diferente do que saiu lá fora. Na Inglaterra, na França, todos eram a mesma versão, que abriam com uma música instrumental totalmente captiva, e a gente sempre comenta isso, que todas essas bandas Neuromantics, tecnopop do começo dos anos 80, todas elas tinham uma música instrumental. O Duran Duran era a última do lado B, do Classics Novo era a última do lado B, do Spenobalé a quarta, todas elas tinham uma, o A Flock of Seagulls, todas elas tinham uma banda de música instrumental. Se fosse a primeira, a segunda, do lado B, mas nunca para abrir o álbum. E o Ultravox escolheu uma música krativerkiana, longa, mais de sete minutos, instrumental para abrir o álbum. Aí no Brasil eles acharam, eles acharam a gravadora, que no Brasil achou que não ia pegar, então inverteu a ordem. Então eu vou comentar da ordem do disco brasileiro, óbvio, né, que é o disco que saiu aqui, embora tenha sido poucas cópias, mas ele saiu. E esse álbum, a gente vai acabar comentando, então, a versão brasileira, só com esse detalhe, de que a única coisa que mudou, que a última música do lado A do Brasil, na verdade, era a primeira lá fora, e a última música do lado B no Brasil era a primeira do lado A lá fora. Eles inverteram completamente isso aqui no Brasil, porque o lado A e o lado B abriam com músicas experimentais eletrônicas, que é bem craftyverkiano, é bem autoban, e aí a gravadora nacional achou que não ia vender muito, então fizeram essa inversão. Então vamos lá com a versão brasileira. Com a versão brasileira, ele abre com Sleepwalk, que é uma música maravilhosa, synthpop super dançante, com um ritmo muito próximo do New Wave. Ele não chegava nem a ser o synthpop como o Hillman League, como o Gary Neumann, ele já estava mais próximo de D.V.O. lá, que o livro está fazendo nos Estados Unidos, né, era um synthpop quase New Wave, bem dançante mesmo, Sleepwalk. E aí, na ordem que está no Brasil, a Astrodine, que abriu o álbum lá, é aqui a segunda música. E a Astrodine é uma música instrumental que mostra toda essa influência craftyverkiana, todo o experimentalismo, o Mediur brincando com os sintetizadores, com mais liberdade do que ele fazia no Visage, ele já fazia todo esse lado experimental eletrônico, e o Travox ele conseguiu desenvolver isso com mais liberdade. Então não tem vocais, essa música, só sintetizadores, e todos eles, né, o Chris Cross, o Warren Kent, e o Billy Curry, nos sintetizadores, ficou maravilhosa essa música. Bom, depois a gente vai ter New Europeans, que é uma das músicas mais legais do álbum, com um ritmo fenomenal, e eu já estava até comentando que essas guitarras que eles fazem lá em 80, influenciou, porque essa música tem bastante guitarra, influenciou muito as bandas índices dos 90, com esse ritmo que eles faziam. Estava muito próximo do que o New Order fazia, que era essa mistura de sintetizadores, com acústico muito bem feito, como eu comentei também na semana passada, do A Flock of Seagulls, também que conseguia fazer esse casamento perfeito de guitarras e sintetizadores. Nessa música é mais guitarra, está mais para a Leave Me Alone, do New Order, ou Love Vigilance, do que para uma música mais que misturava as duas coisas, essa está bem mais acústica, e fenomenal, maravilhosa New Europeans, você não tem como ouvir e ficar parado nessa música, ela está à vontade de cantar, você vai sair cantando, quando você ouve essa música, você vai sair cantando o refrão, com certeza. Bom, depois a gente vai ter Private Lives, e eu queria destacar Passing Strangers, que é uma música maravilhosa, que é esse single aqui, que além de ter um single muito legal, versão 12 maravilhosa, passava bastante no som pop, que era o programa da TV Cultura, inclusive o Kid Viniu que apresentava o programa, quando ele fez um especial Tecnopop, contando de todas as bandas, Tecnopop, New Order, Depeche, Yuma Lake, Gary Niuma, e passou do Travox, ele escolheu Passing Strangers, que foi fenomenal, era muito legal, você vê na TV, passando lá do B do Travox em clipe, não era qualquer coisa, não era Viena, por exemplo, era o lado B mesmo, do Travox, que é pra gente, o lado B, obviamente, peço inserir isso, porque lá o Travox teve 14, 15 singles, que chegaram ao topo da parada, infelizmente no Brasil só teve, Viena, que chegou a fazer um razoável sucesso, mas lá fora, teve 14 singles, no topo da, 14 ou 15 singles, chegaram ao topo da parada, nesses 4 álbuns, com Midiur à frente da banda. Bom, depois a gente vai pro lado B, que no Brasil, abre com All Studs Steel, embora seja a última música do álbum lá fora, All Studs Steel, é uma música também maravilhosa, e essa é bem Divo, quem gosta de Divo, de New Wave, vai delirar, é sintetizador, escraftverkianos, óbvio, mas num ritmo muito mais dançante, você viraria com qualquer música do Divo, fácil, até com B, 50 Tunes, só que até o jeito de cantar, tem um jeito bem Divo, assim, é bem acelerado, e isso mostra o lado New Wave, do Chavac, você vai falar, é um álbum synth pop, sem dúvida, mas essa música, caberia em qualquer álbum do Divo, ou do B, 50 Tunes, é uma música super New Wave, e muito legal, muito dançante, tirando o refrão, as strofes são muito Divo, o jeito de cantar, muito Divo, vale a pena mesmo, conferir esse álbum inteiro, porque ele tem toda essa variedade musical, que ultravoca essa capacidade, de fazer vários estilos e ritmos de músicas, dentro do synth pop, e com o Cone Plank, que é genial, o produtor do Kratverk, depois a gente vai ter no álbum Mr. X, que é uma música também muito legal, que na verdade abre o lado B lá fora, que é também super experimental, sintetizadores, música longa, bem complexos sintetizadores, eles usam várias, como o A Flanquia Seagulls faz lá no começo, também no primeiro e no segundo álbum da banda, várias camadas de sintetizadores, sobrepostas com camadas de teclados, fica maravilhoso esse Mr. X, e tem um vocal meio sombrio, que é mais ou menos o que o John Fox fazia na época do Ultravox. Então ela é realmente uma das mais experimentais do álbum, ao lado de Astrodine. Então você vai sentir esse lado experimental kratverkiano, e bem misterioso, digamos misterioso. E para encerrar o álbum aqui, lá fora não era a última música, mas para encerrar o álbum aqui, é Viena, que é o grande clássico do Ultravox, que dá nome ao álbum, que é a música que mudou a história do New Romantic, porque afinal ela foi lançada em 1980, e o New Romantic ainda não estava estourando. Estava começando o Fate of Grey a estourar, e paralelamente com a Ásia, que eles estavam gravando no Visage, ele vem aqui, esse álbum foi lançado em 11 de julho de 1980, então significa, estava saindo junto com o Visage praticamente, estourando Viena. E Viena foi o grande primeiro sucesso no New Romantic, foram Fate of Grey e Viena, e depois surgiu Dona Duran, Spendor Ballet, todas as bandas que a gente conhece, Classique Novo, China Crys, todas essas bandas estouraram, mais tarde, mas Viena e Fate of Grey foram as músicas que puxaram realmente o New Romantic, e não é à toa que as duas foram compostas pelo Mediur, que é o grande gênio ali, do synthpop e do New Romantic, do começo dos anos 80. É um álbum de 1980, para você ver como a gente já comentou, o do B-52s, o do Visage, o do Joy Division, coincidência, mas é o quarto álbum que a gente comenta, que é exatamente do ano de 1980, porque realmente ali, esses álbuns que abriram a década, mudaram a história da música, foram os álbuns que ditaram a sonoridade do que ia ser a década de 80. Então o álbum indicado de hoje, Viena, dá para dar uma vasculhada nos tempos, que dá para encontrar ainda esse álbum, se não encontrar, dá para achar o importado, que é a ordem das músicas que está diferente, mas também é maravilhoso, são as mesmas músicas, e no CD, o CD vem com várias bônus tracks, tem umas seis ou sete bônus tracks também, que são todos os b-sides desses singles, do Ultravox, como eu estava comentando, os b-sides também são maravilhosos, vale a pena pegar. Então vamos lá, indicado o disco de hoje, Viena do Ultravox, um dos melhores álbuns dos anos 80. A gente se vê na Festa Autobahn no próximo sábado, e no próximo programa Autobahn. Valeu galera!